Música Estamos aqui na rua Guilhardo Gomes de Araújo com o cruzamento com a José Custódio onde essa rua tem virado aqui palco de acidentes diariamente essa rua ela tem um movimento muito grande principalmente nesses horários de pique onde a poucos minutos aconteceu aqui um acidente aqui um carro gol uma cinquentinha, onde esse acidente a poucos minutos aqui onde esse carro colheu um rapaz por Paulo Henrique podemos observar que aqui não tem nenhum redutor de velocidade olha aqui, acaba de sair o cidadão aqui, olha, ele entra de uma vez então é uma rua de muito movimento já registramos diversos acidentes nesse cruzamento não é o primeiro e com certeza também não será o último já que aqui não tem redutores de velocidades e também não tem sinalização correta essa rua fica aqui na lateral do hospital regional da nossa cidade da arrabe Legenda Adriana Zanotto